No seu dia-a-dia, eu até escrevi para poder falar, no seu dia-a-dia você recorre ao que nomeia de, abre aspas, constrangimento pedagógico para enfrentar e corrigir situações de racismo. Explica para a gente como é esse tipo de ação que você usa, o constrangimento pedagógico. Cara, constrangimento pedagógico virou um conceito ultimamente porque eu estou escrevendo um spoiler. Eu estou escrevendo esse livro, constrangimento pedagógico. Esse é o nome? Constrangimento pedagógico são estratégias de abordagem do racismo, pega em flagrante. Entendi. Da minha vivência. Então, por quê? Porque acaba, qual é o legado central? De onde nasce o constrangimento pedagógico? Ele nasce da necessidade de a gente enfrentar de maneira pedagógica e dar choques de realidade para mudar a mentalidade do racismo pega em flagrante. E ele nasce porque ele enfrenta, ele se choca o tempo todo com uma coisa que é base da escravidão brasileira, que é qual é a mentalidade principal da escravidão que ela colocou. Porque, assim, nós estamos com 523 anos de país. Você tem aí 388 anos de escravidão. Então, cara, é recente demais. Então, está muito impregnado. E o principal legado é a mentalidade de pessoas pretas como cidadão de segunda classe, subalternas, menores, não com direito de dignidade, não dignas de espaços de poder, não observadas como alguém que está no belo, que está no poderoso, no bonito, no destaque, na visibilidade. Então, como eu sou um preto que transita fora do lugar, onde geralmente os pretos não transitam, o tempo todo eu me choco com o racismo e pego ele em flagrante. E eu pego ele em flagrante nessa mentalidade, por isso tem que saber ler quando é que está acontecendo. E aí lá eu trago várias vivências no livro, tem uma que é bem clara que aconteceu, estou morando em um bairro chamado Itaí Bibi, em São Paulo, mudei para fazer o corte lá, lá é perto das empresas, do CEO, está todo mundo ali. Eu queria morar na Vila Mariana, que é um bairro de vilinha, e vilinha é casa, então casa é fofoca, adoro fofoca, falar da vida do outro. Aquela conversa ali, não é? Porque tem um controle social, quem entrou, quem saiu, quem não pegou, não sei quem, quem está pegando, quem está levando, quem está trazendo. Então, está ali a fofoquinha social. Sou tipo o John, adorador da fofoca. A gente é do clube, adorador da voz negra, estou lembrando de você. Então, eu estava jantando em um restaurante, almoçando em um restaurante perto de lá, de uma rede de japa muito famosa de São Paulo, que é o bairro lá. O Itaí Bibi, que não sabe, é uma mistura de Meireles com Odeota, e um pouquinho de Vajota dentro, e com a cara da Suécia, que só tem branco naquela porra. Noruega, porque assim, da Noruega, eu ando lá e me sinto gringo. Aí, o que acontece? Você está ali, você não é dali, é outro ecossistema. Estou ligado disso também. Então, onde é que vai ter choque? Vai ter choque toda hora. Só que o ponto de movimento pedagógico, primeiro, é pessoal, individual. De eu manter minha saúde mental e não estar brigando e arrumando treta toda hora. Mas, ao mesmo tempo, também não deixar passar em branco, quando o racismo é pleguinha e fragante. Ou selecionar momentos em que a minha mente produz automaticamente coisas. E eu vi que a minha mente produz essas coisas o tempo todo. Muito louco isso. Então, estou saindo do restaurante, eu deixei o carro lá estacionado, que é um Volvo, deixei lá no Vale, porque ela não tem como dirigir em São Paulo e tal, é uma onda para você estacionar. Entrega no Vale, ativa. E estava para não atrasar, entrei. Era um filho de um cara de uma grande empresa de comunicação, que eu estava lá almoçando, a gente batendo um papo, era um papo sobre música, papapá. Uma distração, terminou o almoço, estamos saindo. Eu vou para a fila, só que eu estou no Zap, desenrolando vários chicletes. Tu viu como é a minha vida aqui de Zap, é uma loucura. E eu estou aqui correndo e estou na fila. Quando eu estou na fila, eu vou lá para o rabo da fila. Então, fica no meu Zap. Daqui tem um vidro na frente do restaurante. Estou vendo um cara vindo. Bicho, o cara está vindo. A minha mente pega no radar. Não, esse cara não está vindo aqui para falar comigo, cara. Aí eu também desliguei. Pô, está não. Estou aqui, pá. Daí eu faixo mais um pouquinho para trás para ter certeza que o cara não vai vir em mim. Eu leio no buraquinho, eu leio e fiquei na rabeta da fila. Eu não tinha para onde eu ir mais, porque era calçada, eu estou aqui. Daqui a pouco eu levanto a cabeça, o cara vem em mim, cara. Ele vem do jeito que ele não dá boa tarde, ele não me cumprimenta, não pede por favor. Ele entrega só o bilhete para ele. E pega meu carro ali, aí eu pego o bilhete de volta, eu olho. Aqueles rápidos, assim, segundos, eu... Pô, não vou entregar mais, não. Aí vem meu carro. Aí estava feito o roteiro. Aí o cara, pô, mas eu vou pegar meu carro. Por quê? Porque eu não dirijo o carro de menos com 400 mil reais. Aí chegou o Volvo, tá ligado? Quando chegou, esse cara... Isso na frente de todo mundo, sabe? Ele correu para frente do carro, botou a mão assim no capô. Ficava gritando, pedindo desculpa, cara. Aí eu baixei o vidro, porque eu vi o cara transtornado, o cara todo vermelho, né? Aí ele falou, pô, me desculpa, por favor, cara. Não quis cometer isso, disse que eu não quis fazer isso. Mas, pô, não tenho como me desculpar porque não foi um erro, foi racismo. Como eu tenho uma forma diferente, para além do punitivismo, eu não quero te punir. Mas essa memória de hoje tu vai carregar para que tu nunca mais, quando tu sair na fila de um valet, que tu vê um homem preto, tu não acha que ele é o motorista do valet. Nada contra a profissão do valet, pelo contrário, teu trabalho é digno. Mas você não dá para ver uma pessoa em uma fila de restaurante, mas eu estava com outros trajes que nem pareciam do valet, nem era farda. E você, automaticamente, a sua célula, a pessoa do valet, que vai servir você para trazer o seu carro. Valeu, boa tarde. Saí fora. Seu conscienciamento pedagógico.